Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Cristina, eu me formei em Enologia em 2013. De lá pra cá eu fiz algumas atividades e atualmente eu sou responsável pelos conteúdos técnicos de uma escola de vinho chamada Enocultura, que fica em São Paulo. Quando eu entrei na Eno, eu precisei me especializar, então eu fiz alguns cursos. Um deles foi o French Wine Scholar, que é um curso totalmente voltado para vinhos franceses, é um curso avançado de França, que permite a degustação de muitos rótulos e isso abre muito a nossa mente. Em seguida eu fiz o W7 nível 3, eu já tinha o nível 2 e eu complementei com o nível 3, que é um curso originalmente de Londres e a Enocultura é uma das escolas que promovem esse curso no Brasil. Os dois cursos a gente precisa se dedicar bastante, mas abre completamente a nossa cabeça, o nosso olhar, dá uma visão ampla de produção de vinho no mundo, que é bastante interessante. Então eu estou ali na Eno pra aprender, eu precisei me embasar pra passar conteúdos técnicos que vão pras mídias sociais, principalmente o Instagram. Eu escrevo artigos pra revistas do segmento também. A gente tem um blog dentro do site também com conteúdo técnico. e uma vez por mês é feito um workshop temático. Então a gente decide os temas e elabora o conteúdo desses workshops, que é uma aula presencial na sede da Eno, que fica nos Jardins em São Paulo. Lá tem uma sala de aula, é bem interessante. Em cada workshop o aluno degusta no mínimo seis vinhos. Então o nosso objetivo, o objetivo de eu estar ali na Eno, o objetivo da Enocultura no Brasil é melhorar mesmo o conhecimento, passar o conhecimento de vinho pra gente aumentar o nosso consumo em prol da indústria. O objetivo final é esse, a gente está sempre ali junto com a indústria, a gente não faz a venda do vinho diretamente, mas a gente está caminhando junto com a indústria pra gente aumentar a visão dos consumidores e chamar mais consumidores também pra esse mundo que é maravilhoso. Foi um prazer falar aqui pra vocês. Um beijo e sucesso!